Olá, meu nome é Adriana Machado Iertzizian, eu tenho mestrado em Direitos de Fusos e Coletivos, doutorado na área de Direito Ambiental Internacional e em coautoria com a Caterine, escrevemos o presente artigo com o nome Aplicabilidade da Diplomacia Preventiva enquanto Mecanismo para a Preservação da Paz. Essa temática, ela teve início já no ano de 2014, no contexto de uma iniciação científica que se desenvolve aqui na Faculdade de Direito da Universidade Católica de Santos. Caterine, então, apresentou-se como minoria em Tanda e nós desenvolvíamos a temática da paz, inclusive no plano internacional. Desenvolveu-se essa pesquisa a ponto tal que já em 2018, ela integrou o projeto de trabalho de conclusão de curso, apresentado agora no final de 2018. Essa temática, então, ela foi ganhando um recorte na área da diplomacia preventiva pela necessidade encontrada na prevenção de conflitos na seara internacional, especialmente com foco nos conflitos que envolviam estados, importantes potências, inclusive. E, então, passou a diplomacia preventiva também a fazer parte do projeto de mestrado que a Caterine hoje desenvolve aqui na Faculdade de Direito, um programa de pós-graduação. Falar da diplomacia preventiva é trazer um tema de grande repercussão atual na seara da prevenção de conflitos e na contenção daqueles conflitos já estabelecidos, especialmente os conflitos armados que envolvem os estados no âmbito internacional. A forma como esses conflitos se desenvolvem atualmente, também levando em conta a globalização, fez com que se criasse uma nova forma de administrá-los, de gerenciá-los, com a participação por igual de novos atores, e não mais aqueles tradicionalmente considerados, como os estados e organizações internacionais. Como o objetivo da diplomacia preventiva é a aplicabilidade de ferramentas que possam tanto prevenir o conflito como conter o estabelecimento de um já existente, a ideia de preservação de paz, ela acabou encontrando um caminho muito semelhante àquele perseguido pela Organização das Nações Unidas. E então passa a Organização das Nações Unidas a desenvolver um papel importante na diplomacia preventiva, muitas vezes por meio da atuação de seu secretário, por meio da atuação do Departamento Político, que atualmente a gente será mencionado pela Caterine. Falar da diplomacia preventiva é trazer a ideia de criação de pontes de diálogos que passa a envolver protagonistas como todos aqueles interessados. A Caterine agora desenvolverá a ideia que perpassa por um estudo de caso. Meu nome é Caterine Sousa Santos, eu sou aluna do Programa de Mestrado da Universidade Católica de Santos. Como a Adriana mencionou, foi orientada dela tanto na Iniciação Científica, quanto no trabalho de conclusão de curso, quando se deu início dessa pesquisa, agora com contornos voltados à diplomacia preventiva em específico. E a atuação da Organização das Nações Unidas no estudo da diplomacia preventiva assume importância, porque é uma organização que possui uma estrutura apta a colocar em prática o processo da diplomacia preventiva, contando no Departamento de Assuntos Políticos, e justamente reúne informações ao longo do mundo para que possa manter informado o Secretário-Geral da ONU e que esse, quando for necessário, quando entender correto, possa intervir aos primeiros sinais de um confronto. Nesse sentido, para analisar a aplicabilidade da diplomacia preventiva, foi estudado o caso de maior sucesso do mecanismo, que foi justamente a piscosmista de 1962, envolvendo os Estados Unidos e a União das Institutas Socialistas Soviéticas, e também Cuba, onde foi o palco principal da disputa, do impasse, porque foi um confronto de extrema importância que colocou o mundo sob a mira de um confronto nuclear. As duas potências que apresentavam os blocos comunista e capitalista de então, no período da Guerra Fria, e o impasse parecia não ter uma saída pacífica. A intervenção do Secretário-Geral das Nações Unidas de Lutano e do Tente foi primordial, assim que reconheceram tanto os governos estadunidenses quanto o governo soviético, por ter, ao primeiro sinal de uma vida controvérsia, chamado para negociação os dois líderes, o presidente Kennedy e o primeiro-ministro Ruchelli, para uma negociação, para um acordo, sendo que um diálogo entre os dois parecia, a primeiro momento, inviável. Nesse contexto, havia sido vestibulada uma quarentena naval, os barcos condestinam a Cuba, desde a descoberta da alocação de mísseis nucleares no solo cubano, mísseis soviéticos no solo cubano, e por parte dos Estados Unidos. Essa quarentena, ela já mostrava um confronto direto entre as potências, porque os navios soviéticos já se encontravam em caminho à ida de Cuba. Nesse sentido, foi pedida uma moratória pelo secretário-geral das Nações Unidas para que fosse possível uma conversa. Então, nesse momento em que havia o que seria uma disputa, um encontro, um choque iminente, foi chamado, foi paralisado, para que, atendendo ao pedido do secretário-geral das Nações Unidas de titular o laboratório, para que, assim, as nações pudessem, através de seus representantes e de seus diplomatas, achar uma saída pacífica para a questão. Como eu já disse, foi reconhecido a participação do secretário-geral das Nações Unidas na construção desse canal de diálogo como fundamental para que o mundo não vivesse, porque seria a guerra nuclear. Então, a partir desse estudo, pode-se concluir que a diplomacia preventiva é, sim, aplicável no contexto das relações internacionais como um método para a prevenção de conflitos e para a preservação da paz. Há ainda que se observar algumas mudanças com relação ao contexto internacional de então e ao contexto atual, sendo muito mais propício para o emprego da diplomacia preventiva o contexto atual, que conta com maior disseminação de informações, transparência, diálogo entre as nações e a figura, como a Adriana já colocou, de outros atores e propiciam outras formas de enfricamento quando de controvérsias. Fora que o acesso à informação possibilita essa atuação, o primeiro sinal de um conflito, que é a marca da diplomacia preventiva. Nesse sentido, pode-se falar que a diplomacia preventiva encontra muito mais guarida no cenário atual do que no cenário da Guerra Fria, em que já foi bem-sucedido. Bem, é isso. Nós gostaríamos também de agradecer a participação a este congresso, não é? A oportunidade de apresentar este artigo e desejar a todos um excelente congresso. Até mais!